Aqui a moqueca Bom dia, bom dia galerinha do canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais um acampamento A gente vai acampar aqui nesse local hoje A gente acabou de chegar, mas tá bem frio O Ruth já tá ali levando as coisas pro caiaque Hoje vai ter pescadinha de caiaque Enquanto isso, o Claudio tá ali Olha o que ele tá aprontando ali Já tá na metade da mesa, né Claudio? Já tá quase pronta Fazer uma mesinha aí pra gente ficar mais confortável aqui nesse acampamento Ó pessoal, vou mostrar aqui pra vocês Ó a minha caixinha de isca Como é organizadinha, né? Agora, ó a caixinha de isca do Ruth Gente, ó a bagaceira que tá aqui dentro Olha aqui Tão de trem misturado Olha isso aqui, olha essas aqui, gente Olha lá, o organizado da pescaria Gente, você não dou conta disso aqui não Se eu for tirar isso aqui, meus dedos grudam mais do que isso aqui Leitinho, cafezinho, manteiguinha, né? Mas aqui se a gente tivesse aquele teu barco, hein, Claudio? Eu ia deixar o carro aqui Ia ficar lá tranquilão Ia E ali é sossegado, ó Assombrona E aí Vamos lá. Pessoal, beleza? Seguinte, hoje nós estamos aqui novamente. Mais uma vez, né? E muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Vocês viram aí que a gente pescou. Na verdade, não pescou. Na verdade, a gente tentou pegar o peixe. Não conseguimos. E o Cláudio trouxe um Tucunaré de casa. Entendeu? E para a gente não dar viagem perdida, a gente está aqui... Ficamos tristes. Mas assim, espero... Nem ação, pessoal. Teve uma ação no primeiro arremesso. E quando a gente estava voltando, teve uma exotaçãozinha só. Entendeu, gente? A água está muito gelada e não tem pra não correr. Pessoal, então aqui, hoje para a nossa moqueca, a gente vai estar utilizando... É, agora minha filha vai passar por trás das câmeras. Oxe, quer me expulsar. É, você vai passar por trás das câmeras, porque você tem que trazer a câmera até o pessoal enxergar as coisas. Como é que pode? Então, gente, aqui é o seguinte hoje. Vamos estar utilizando um Tucunaré, tomate, pimentão, cebola e só. E só não, só está aqui. Extra tomate, extra tomate e leite de coco. O tempero da Mariana está aqui, gente. Eu vou utilizar ele. E sal, beleza? E isso é o que a gente vai estar utilizando hoje aqui na nossa moqueca. Beleza? Acompanha aí que já já ela vai sair. Eu vou fazer os cortes aqui no peixe agora. Você já sabe quais são. Vocês já sabem quais são. E já volto com ele aqui novamente, beleza? Valeu. Aí, galera. O peixe está aí. Beleza? Agora vamos para a parte do temperar, né? Para temperar, eu vou utilizar o tempero aqui da Mariana. Esse temperinho aqui tem mais tempero do que sal, ó. Mais tempero do que sal, ó. Beleza? Um peixe para três pessoas. Agora aqui eu vou estar mexendo a boa nele. Vai ficar top, gente. Vai ficar topado. De top mesmo, bonito. Que nem a galera fala aí, top das galáxias. Algumas pessoas deixam para o peixe pegar o tempero quando está na moqueca. Eu não, gente. Eu já faço diferente, tá vendo? Eu estou vindo peça por peça. Colocando o tempero aqui, entendeu? Coloquei o tempero. Está no jeito. Agora eu vou lavar as mães. Lavar as mães aqui, entendeu? As mãos. E já, já que eu volto novamente com o preparativo. Vocês vão ver. Acompanha aí. E o mel está ali, gente. Vou mostrar a coisa para vocês. O Claudio chegou com o mel. Vocês viram ele passando aí atrás? Olha aqui. Olha aqui o tanto. Olha aqui. Os favos. Ele foi lá, achou o mel ali, ó. Trouxe o mel. O Claudio viu, eu não estou com o naré bater. Tomara que ele vá lá e consiga pegar, né? Não, não o tanto, mano. Agora vamos estar cortando aí a cebola, né, gente? Aqui não é para salada ainda. Isso aqui é para moqueca, tá? Para fazer a moqueca. Faquinha diferenciada que eu estou utilizando. Tá, ó. Faquinha de serra, tá, gente? Era de serra, na verdade, né? Que o Claudio... Deu uma agilizada aí. O Claudio tira mesmo, deu? O bicho é danado. Eu escutei. Tu escutou, né? Hum, hum. Gente, infelizmente esquecemos a faca. O que faca? Faca não, a tábua. Não, mas tem a mesa. Essa mesa está top. Pior que o Claudio botou a mesa aqui e ficou top. Aí, ó. E vai ser bastante cebola, tá, gente? Que eu gosto de cebola. Eu gostei muito, não é pouco não. A Mariana costuma cortar bem fininho, bem fininho. Para refogar e para ser um trem mais rápido, não sei o que lá, entendeu? Eu já prefiro, assim, mais grosseiro. Isso, na verdade, nem está sendo tão grosseiro, né? Mas eu já prefiro dessa forma. Até que não está sendo tão grossa não, ó. Está até mediana, ó. Está bacana aí, ó. Está até estranhando. Geralmente ele deixa dessa grossura aqui. Geralmente ele deixa dessa grossura aqui, gente. Mas, assim, cada um faz da forma que achar bacana, né? É, por exemplo, tem pessoas que gostam mais de carretilho e tem pessoas que gostam mais de molete. Aí vai dar a pessoa. Eu gosto dos dois, eu gosto de estar pescando. Gente, a cebola já foi, né? Agora vamos para o pimentão. Pimentão. Para quem não gostar de pimentão, não coloca. Ele também não reclama. Não coloca, entendeu? Não coloca. Porque tem umas pessoas que gostam, tem outras que não gostam. Eu, particularmente, gosto. Gente, não tem um pimentão aqui de cada cor, porque o trem está caro. Ele dá um gosto. Mas não tinha. Ele dá um gosto muito bacana na comida. E é igual eu falo. E isso é gosto. Então tá aí, galera. Agora vou organizar aqui e vou cortar o tomate também. É fogo. Fica um negócio bem bacana. Mas tá aqui, gente. Tá aqui o tomate, tá aqui a cebola, tá aqui já as coisas. Agora eu vou passar para a parte do refogar tudo e eu volto já já, beleza? Gente, olha o frago ali. Esses dias aí para trás, se vocês for pesquisar aí nos vídeos, ele diz assim. Ai, não preciso de alho para fazer arroz. O que ele está fazendo ali? Coloquei alho. Mas na verdade é porque não tem o tempero completo, que a Mariana não trouxe. Não usa mais tempero completo, a boca. Vai dar certo. Olha aí, galera. Dois fogõezões bala para nós aí. Onde a gente vai começar a fazer tudo agora durante uma tarde. Ó, cebola. A Mariana de Cebola top aqui agora. Vamos lá. Quero droga. Vamos lá. Essa é a Mariana de Cebola top. Sai para lá. Sai fora. O outro ali, o alho já está torando já. O alho já está no 12. Enquanto isso, o peixe já tem mais de 20 minutos que ele está lá no tempero que eu falei, entendeu? É pouco tempo, sim, sim, é pouco tempo. Mas ele pega alguma coisa. E tu aprendeu a fazer mocaca com quem? Ah, a Mariana, gente. Ela está fazendo cerveja só para me passar na minha cara. Ó, está aqui a camada de cebola, né? Beleza. Um pouco de tomate, não precisa ser muito. Porque depois vem com outra camada de tomatão assim por cima, tá, gente? Essa parte aqui, gente. As pessoas falam assim, vamos refogar, vamos fazer isso. Nem precisa, velho. Você pode colocar isso aqui, ó. Beleza. Beleza. Pode colocar tudinho aqui que vai... Tudo aqui vai dar aquele grau. E, velho, eu prometo para vocês. Isso aqui vai ficar top. Top demais da conta isso aqui. Agora, ó. Está dando ventinho. Isso. Não vou deixar nem refogar. Está dando ventão, na verdade. Não é nem ventinho, né? Aqui, ó. É a cabeça de peixe que a Mariana vai comer. A parte de baixo está dando aquela cozinhada bacana, tá? Está dando servido, ó. Isso aqui é só na cebola. Só na cebolinha, ó. Ó como é que isso vai ficar fofinete. O peixe tem um grudadinho aqui do lado, aqui. Beleza. Ó. Parte de cacauro. Agora vamos para outra parte. Agora vamos para a parte do... Um extrato de tomate inteirão. Inteiro, um extrato de tomate. Ó. Agora eu vou para o... Leite de coco, gente. Ó. Eita, meu Deus do céu. Galera, olha só isso aqui, velho. Agora, gente, vamos para a segunda parte. Não terminou ainda, não. Ó, galera. Estou aqui. Tomate. Coloquei alguns tomates, né? Agora vamos para a cebola. Eu vou colocar mais tomate ainda. Calma aí, galera. Itaca pimentão. Porque eu gosto de pimentão. E eu vou colocar mesmo. Eu vou colocar aqui agora. Deixa eu só colocar assim, porque aí vai ficar bem colorido. Ó só, galera. Colocar aqui assim, porque vai ficar bem colorido. Bem bonito mesmo, entendeu? Ó só isso aqui. Quanto mais cor, melhor. Ó. Olha só. Isso aqui, pessoal. Olha só. Eu acho que isso aqui já merece um like, já, entendeu? Já merece um like. Já merece uma inscrição. Então, quem não é inscrito, se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreva. E agora aqui, amor, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é só tampar, né? Agora ele vai tampar. Do jeito que tá aqui, é só tampar. Agora, achar a tampa. Tá ali, faz, que eu deixei. A tampa é maior que a panela. É porque é da outra frigideira essa tampa. É, mas tá aí, vai dar certo. Bom, pessoal, tá tampado. O arroz tá aqui fazendo. E eu vou fazer aqui também pra gente uma saladinha, né? Tchau, obrigado. Aqui a moqueca. Saladinha que ele fez. Coentrozinho, tá? Cheiro verde. Coentrozinho, tá? É, pra ir pro... Pra moqueca, né, gente? Exatamente. Pra que não saiu o arrozinho, ficando pronto. E eu tô achando que esse nem vai ficar bom. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. E eu sou bom nesse negócio aí. Que vocês tão achando aí que sou a Mariana que sabe cozinhar aí, minha filha? Eu sou o chefe de cozinha. Tu aprendeu a fazer moqueca com quem? Chefe de cozinha. Tu aprendeu a fazer moqueca com quem? Chefe da cozinha. Você aprendeu a fazer moqueca com quem? Tá bom, Mariana. Foi com você. Mariana gosta de passar as coisas na cara do outro, né, galera? Vocês já viram, gente? Porque a bicha é folgada. Aprendeu comigo. Essa bicha sabe ser folgada, velho. Bora. Gente, mas olha, vamos falar uma coisa pra vocês aqui. Daí eu desligar. Volta. Deixa o like, tá, gente? Deixa o like e ajuda o canal da moça aqui a crescer. É um canal muito bom, tá? Ajuda aí mesmo, gente. Tá precisando? Pessoal, olha só. Olha só o tanto que tá ficando maravilhoso isso aqui. Agora, ó, eu vou colocar muito, velho. Vou colocar muito, porque eu gosto bastante, viu? Ó. E olha só. Tampei. Desliguei. Poxa, fez pra aumentar. Desliguei. Agora vamos só esperar o quê? Esse branco aqui, ó. Que ele tá terminando. Gente, vocês veem como é que é rápido. Colocou no mesmo tempo no fogo e a moqueca saiu primeiro. A moqueca saiu primeiro, exatamente. Mas tá terminando também, ó. Já tá quase... E vai ficar soltinho, soltinho, soltinho das galáxias. Pra quem gostou do prato do Hudson Rodrigues. Pra quem gostou da comida de Hudson Rodrigues. Olha só. Topado. Topado, topado, topado. Vamos. É isso aí, gente. Eu sou bom. Brincadeira, né, gente? Aprendi com a Mariana. Eu sei que ela quer falar já. Que você aprendeu a comida. Pra fazer uma moqueca. Beleza. Aprendi, sim. Mas tudo bem. Vai ficar gostoso, gente. Vai ficar gostoso demais da conta. E aí, quem é que vai comer a cabeça hoje? Eu, é claro. Eu só é bom nisso. Eita, Mariana Zona, que esbagaça. A bicha é como, galera. Qual o pratão, a cor mais linda. Vou pegar um pouco desse cheiro verde aqui. Cheiro verde é top, mano. Vamos ver se ficou bom, pessoal. Eita. É, já vi que tá dando zebra aí, já. Trouxe farinha, Cláudio? Eita, Cláudio. Eu também trouxe farinha, mas foi da temperada. Cláudio, tu trouxe aquela de pulpa? Foi. Uh, rapaz. Tá quente. Se queimou já, gente. Que maravilha. A Mariana sempre se queima, gente. Na hora da comida. Ficou cozidinha, ó. Todos falamos que eu sou bom nisso. Faltou só a pimenta. Eita. E aí, o tempero ficou bom? Calma aí, vou sentir agora que eu tô esfriando pra sentir. Quente, a gente não sente. Quente, só se queimou, né? Hum. E aí? Ficou bom, gente. Ficou bom, agora você pode fazer, sabe o que é agora? Sente-se e vá comer sentada e tranquilamente. Apenas. Me deixa aqui que eu vou sentar aqui. Vou ficar o receio. Olha o prato mesmo, assim ficou grandão, hein? E eu botei pouco. E aí, Cláudio, tu gosta do mal feito, hein? Não fica só rindo aí, né, velho? Botei pouco, vou falar do que é o grande. Mas dessa vez o povo não pode nem reclamar, né? Porque sobrou, tu viu, né, Cláudio? É, não, sobrou. Sobrou, não sobrou? Sobrou. Dá pra amarrocar, hein? Se alguém quiser comer aí, vamos. Bora, rocha. É, pessoal, almoço. Fizemos almoço, já comemos. Agora vamos arrumar as vazias, né, amor? É, tem que dar uma arrumadinha aqui, né, gente, pra estar lavando. Pra organizar aqui, nesse canal aqui, se ver de tudo. Principalmente a parte do lavar louça. Dá uma arrumadinha ali, amor, no... Amarra farinha. Ah, tá, vou. Consegue amarrar ou quer que eu amarre? Não, dá de boa aqui. Dá. Não, dá de boa aqui. Fica de boa. Amar aqui. Aqui não é só... Como é que se diz? A comida. Não é só a pescaria, o peixe, os três, não. Agora vamos lá lavar vazia, né? Quem vai lavar? Eu, que tu fez a comida, né? Eu vou buscar o sabão. Agora que eu volto. Vou botar pra ali? É, ali que eu apoio no caiaque. Aí, pessoal, ó. Fiz a comida, né? E Mariana tá lavando a louça. Lavar, né, pessoal? A louça não se lava sozinha. Nós temos que comer mais. Ah! Ó, gente, aqui a gente vai encerrar aqui, ó. Jogar aqui mesmo. Talvez a gente pegue umas piabinhas, pelo menos, né? Fazer um frio de piaba pra vocês. Mais tarde, né, paixão? Que eu tô achando difícil pegar. Não, não tá aparecendo nem nada. Não tem piaba, não tem mandi. Gente, com naré, nem porra nenhuma. Um rio tão grande desse. E os peixes sumidos. Onde estão os peixes do lago Corumbá 4? Essa é a questão, né, paixão? É. Esse é o X da questão. Gente, eu nunca vi tanta louça. Olha só. Olha o tanto de louça. Olha o tanto de louça aqui. Não trouxe dessa gente não? Não, trouxe. Trouxe tanta gente também. O que é assim? Nós lavamos primeiro a bacia grande, aí nós lavamos os pequenos pra colocar nele. Aí por último a gente coloca os pratos assim do lado. Gente, aqui é doído. Lavamos um pé de um por um. Tem que lavar direitinho pra tirar a gordura. Já tá todo mundo empilhadinho aqui, organizadinho. Pra janta, né? E a coluna? Não, a coluna aqui, meu filho. A gente não dá uma queadinha aqui pra não doer 100%, né? Aqui não é só glamour, não. Não é só glamour aqui. As pessoas assim, às vezes a pessoa fala Ah, eu quero pôr uma pescaria dessa com vocês. Gente, as pessoas se bastam metade do terreno que nós passamos. A pessoa não queria vir, não. Não queria vir mesmo, né amor? Não queria, não. Deixa eu... Eu vou falar uma coisa bem aqui que o pessoal fala assim. Deixa eu virar aqui pro meu lado aqui. Ah, mas o Ruth não ajuda. Ah, mas o Ruth devia fazer a comida. Mas a Mariana... Ah, o Ruth... Gente, assim... Aqui nas nossas pescarias, cada um faz uma coisa. Ninguém mostra 100%. Ninguém mostra 100% porque é o seguinte. Primeiramente, se a Mariana tá lavando a louça ali, eu tenho que tá aqui filmando. Às vezes eu tô fazendo a comida e a Mariana tá filmando. Então a gente sempre tenta intercalar as coisas pra ter o máximo possível de qualidade pra vocês. E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente faz com o maior carinho do mundo, gente. E outra coisa. Se eu passar comida, ele lava a louça. Exatamente. E já tem nos vídeos aí eu lavando louça. A gente não costuma mostrar, né, Paixão? A gente lavando a louça. Eu falei pro Ruth, dessa vez eu vou mostrar, pessoal. Vê aí como é que lavou a louça aqui na beira do rio. O perrengue, né, Paixão? Eu já tirei a calça porque não vou pescar mais de caiaque, né? Não sei. Na verdade, não sei se vou. Se o fogo coloca a calça de novo, vou pegar um brumbo nas pernas que tá branca. Mas... Falei, vou colocar que eu não vou molhar a calça, não. A calça é muito grossa, não vou molhar, não. Porque demora a secar e eu tô com frio. Mas demora mesmo. Aquela calça montaria lá. Não é pra vir pra cá, não. É pra vir fazer pescaria de barranco. Igual nós tem feitos aí nos últimos vídeos. Não, e aqui, gente, ó. O pessoal que tá ali do lado ali acabaram de arrumar uma cerveja pra gente, ó. Tá eu tomando a cerveja aqui em Mariana porque a gente não trouxe cerveja, não foi, Paixão? Não, tinha muito tempo que eu não bebia a cerveja. Na verdade. Aí, tamo aqui. Agora a Mariana lavando a louça ali. Gente, eu tô me arrabando, gente. Porque a gente... Tô aqui, resolvi lavar aqui o fogão, né? Eu falei, vou pegar o paninho ali pra tu passar. Eu falei, tá bom. Pode ir lá, puxar o paninho. Aí eu vim aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Gente, se vocês verem a cara dele, atravessa ele. Ele tá rindo, mas é de nervoso. Rapaz. Rapaz, eu vou rolar uma coisa pra vocês aqui. E essa é a segunda vez que ela dá banho no fogão ali, entendeu? Não sei se ele vai prestar. Ela disse que presta. Presta, porque o outro prestou. O outro enfia, foi debaixo da torneira. Só deixar ali no sol escorrendo. Caraca, velho. Já que eu vou mostrar pra vocês quando secar. Que amor do céu. Olha, ficou limpinho. Não ficou 100% limpo, porque aqui, ó. Por aqui por dentro tem que arear. Mas não trouxe bom brilho em casa, eu termine de lavar. Só pra não queimar. Mas ele vai colocar ali no sol. Tá cheio de sabão ainda. Calma aí. Nossa, ela devia ter calado. Gente, só colocar no sol. Falei que tá cheio de sabão. Já que eu vou mostrar pra vocês, já é uma dica pra lavar. Porque esse aqui dá trabalho pra lavar no paninho, né? Ele. Eu vou mostrar pra vocês quando secar que vai funcionar. Mariana, meu Deus do céu. Esse trem é caro, Mariana. Para com isso. Se não funcionar no Ticutec, tem um fósforo ali. Aí, tá vendo, gente? Tá vendo? Vocês escutaram, né? Se não funcionar, vai no fósforo. Mas primeiro eu posso dar um banho nesse fogão, né? Aqui, ó, meu brother. Bota o meu maninho em cima da mesa aí. Deu certo lá, ó, a comida? Deu certinho, mano. Graças a Deus. O importante é não ficar com fome. Demais, mano. Vou botar aqui, galera. Não, vou colocar em pé escorrendo o negócio. Ó só, galera. Deu banho no fogão, mano. Agora eu tô preocupado se vai funcionar. Vai. Não se preocupa não, pode deixar aqui, ó, secando. Aí, galera, ó. Deu jeito aí. Em casa nem tava no sal e funcionou, né? Tá vendo, cara? Rapaz, vocês fazem propósito pra ver se o coração dos outros tá funcionando direito. Essa Mariana é foda, velho. Olha lá, mano. Você tá rindo da minha cara, velho. Gente, ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Tô nervoso mesmo, velho. Tô nervoso mesmo. Tá nervoso mesmo. Tá nervoso mesmo, gente. O fogão ainda. E ela já meteu o fogão dentro da água, velho. Não precisa de mais nada, não, velho. Olha aí, ó. Olha o cara. Aí, pessoal. Tá vendo? Estamos indo embora. Mas a nossa sujeira e a dos outros... E a dos outros também, né? Nós estamos levando, né? Aqui é assim. A gente procura sempre deixar tudo limpinho, cara. Limpinho, limpinho, limpinho. Então, aqui a gente suja. A gente faz o que, amor? Leva pra casa. A gente limpa. A gente leva pra casa, viu? Infelizmente aí, não deu peixe. Era o que a gente queria mostrar pra vocês aí, mas... Mas tá valendo. Só de tá aqui na beira do rio aqui, com o nosso amigo Cláudio. Tá aqui. Que é o parceirão mesmo da vez. O carro é cabuloso, Cláudio. Guarda aqui, né? O fogão nem usou, hein? Não usou o fogão, não. Mas fez o fogão usar o maior top, gente. Olha só. O maior top aqui, ó. Aqui, ó. O fogão da Mariana aqui, ó. Que ela banhou na água aí, ó. Tá aqui. Vamos ver se esse trem vai prestar, né, gente? Vai. Mariana tá aqui, ó. Catando lixo. Isso aqui nós vamos atacar fogo, mas como não vai... Como não vai... Exatamente. Olha só, tá vendo? Mantém limpo, né, paixão? É. Semana que vem nós voltamos. Ou na outra, ou na outra. E a gente quer encontrar como? Limpo. Exatamente. Então, você que tá assistindo esse vídeo bem aqui, deixa aqui limpo, tá? Por favor. Não deixa sujeiro assim, não. Tchau, obrigado. Ó, pessoal. O fogão que tá escorrendo aqui, ó. Vou pegar ele agora pra mostrar pra vocês que ainda vai funcionar. Se ele não funcionar, nós já pegamos um isqueiro ali, né? E se não funcionar... Ele vai funcionar. O acendimento automático dele. A gente pega um isqueiro porque ele vai secar e depois ele funciona. Funcionou, viu? Funcionou, meu irmão. Galera, vocês viram, galera? Ela meteu o banho no fogão, velho. Eu disse que ia funcionar, gente. Eu disse. Era só deixar secar. Galera, eu vou falar uma coisa nisso. Ele tá até rindo agora que ele achou que não ia funcionar. Não faça isso em casa, entendeu? A gente vai fazer que funciona. É só deixar secar direitinho. Fiquei grilado, grilado, grilado. Só deixar secar direitinho. Ó, esquentou. Pega com o dedo aqui. Esquentou mesmo. Era fogo. Agora só colocamos lá a maletinha. Agora vamos pra casa. Por quê? Porque não... Funcionou. Ou não funcionou. Não pegou peixe. Gente, não pegamos nada. Você acredita. A gente foi pescar de caiaque. Vocês viram aí no vídeo. Não pegou nada. A gente almoçou. Tô com o naré que trouxe. Aí eu tô triste. Porque eu tava super animada. Eu abasto o vasilhinho aqui e depois eu te mando. Tá bom. Aí eu ia separar isca. Não, ia separar não. Separei isca. Eu sou super animada. Qualquer as que eu mais gosto. Amanhã vamos pegar peixe pra fazer um assalto. Eu só tenho um abacaxi pra assar quando fica um naré. Trouxe mesmo. Aí não funcionou não. A gente tá indo. Deve ser umas 5 horas da tarde já? 5 e 10 já. Aí a gente vai pegar e vai... Vamos lá pessoal. Vai pra casa. Vai pra casa. Infelizmente. Que triste, né? É triste. Gente, eu quero mandar um abraço. Calma aí que eu vou buscar meu celular. Vou colocar ali na sua panela. Pode colocar. Pode colocar. Eu vou jogar fora. Pode pegar já. É porque assim, gente. Eu anoto aqui. Porque minha memória, gente. Não é normal não. Eu fui pescar. Esqueci a caixa de isca aqui no chão. Vocês não acreditam. Ainda bem que não foi perto. Ó, eu vou mandar... Eu tô aqui esperando aqui, galera. Eu sou a bichinha folgada. Eu vou mandar pro Elenilson, Denise e Rian de Sergipe. Um abraço aí pra vocês, pessoal. Eu vou mandar também pra Rosana. De Cidade de Pontes. Mato Grosso do Sul. Divisa com a Bolívia. Eu vou mandar pro Manassés Pescador também. Um abraço aí pra vocês. Gente, tem um grande aqui. Eu vou mandar também um abraço pra Açailândia do Maranhão. Pros Amigos da Pescaria. Jani Muniz. Zé Luiz. Edmilson Bruno. Thaís. Roberta. Pablo e Neném. Quem pediu o abraço foi a... Cacilene Silva. E vou mandar também um abraço. Um abraço aí pra vocês, pessoal. E vou mandar também um abraço pra Serginho e Rita, de Presidente Prudente, São Paulo. E vou mandar, gente, é muita coisa. E vou mandar um abraço também pra Maria Irene, que tá sempre aqui acompanhando nossos vídeos. A Maria Irene sempre tá por aqui. Então, um abração pra você, Maria Irene. Um abração pra vocês e que vocês possam sempre estar aqui acompanhando nossos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.